O convidado pra festa dos animadores Não há nada que possa dar errado Quem diria misturar Halloween e Natal? Ninguém me pensou como teria acabado Fui um anfitrião, se revelou um monstro Com o plano de sogar suas almas Todos correram de medo, a magia dele é forte Não há ninguém que consiga ver pelo Agora se escondam todos isolados Se escondendo de alguém que pode ter um poder tão Irracional, mas muito fenomenal Pode ser muito fatal Ele é além do usual Isso não é normal Não ganhei, ninguém já imaginou Agora íntimo sempre feliz, porém tomando Fico e antico Então além do usual Isso não é normal Usual, mas ele já soltou Se escondendo de alguém que pode ter um poder tão Há nada que começou Tchau A CIDADE NO BRASIL